Treta envolvendo atores conhecidos, hein? O Paulo Betti foi para as ricas sociais e solicitou, gente, olha só, em A Prisão, do Mário Frias, secretário especial de cultura do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. A gente lembra, né, que o Mário Frias também é ator e está nessa função aí no governo, dividindo opiniões. Já, já, eu explico, né, os motivos do Paulo Betti de fazer esse pedido que eu diria para lá de inusitado. Mas antes, eu sempre lembro... Oi, prazer. Eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Não está inscrito aqui no canal? É fácil, é rápido se inscrever. Basta você clicar no botão vermelho da inscrição. Se inscrevendo aqui no canal, você sempre fica por dentro das últimas novidades. Minha gratidão sempre a você que está aí do outro lado, fazendo parte da família do TV News. Que situação, hein? Lá após, gente, um incêndio na Cinemateca de São Paulo, né, que destruiu boa parte desse importante acervo cultural, o Paulo Betti foi para as ricas sociais e meio que culpou parte desse desastre todo ao Mário Frias, que é secretário de cultura, né, secretário especial de cultura do governo do Bolsonaro. Olha só o que ele disse, o Paulo Betti. Quem mandou matar Marielle? E a Nomani morre atropelada por avião de garimpeiro. 15 toneladas de ouro contrabandeadas para o exterior. A contaminação ambiental, 545 mil mortes, corrupção nas vacinas, ataque à cultura, incêndio na Cinemateca, ameaças diretas à democracia, e isso não é motivo suficiente para gritarmos? Basta, disse aí o Paulo Betti que disse que, né, a prisão do Mário Frias para ele tem mais do que motivo insuficiente. E você, o que acha aí da opinião do Paulo Betti? Deixa aí seu comentário, participe a polêmica. Eu te encontro na próxima conexão.